FESTIVAL DA JACA Tudo que é jaca é igual. Ela já fez aqui dois pratos maravilhosos, que eu digo que já foram três, porque o jaca louca, o sanduíche de jaca louca, tem duas receitas em uma. Aí, ó, o Matheus tá mostrando. Já teve abóbora recheada com jaca. Mostra aí a jaca louca também, Matheus. Mostra aí a jaca louca, que é o que vai no recheio do sanduíche. Tá vendo? É três em um. Sim, é três em um. É três em um. E agora é jaca alinhada vegana. Jaca alinhada. A gente mudou o nome, tá, gente? Porque era galinhada vegana. Mas não tem galinha, né? É uma jaca, jaca alinhada. Povo criativo. Vamos, que essa receita é receita de aconchego. Muita gente tem dificuldade de desapegar, né? Sim. Ou nunca mais comer um prato de vó, prato de mãe. Você vai ensinar uma versão aqui com jaca. Isso. Pode contar. Vamos lá, então? Então, 250 gramas de jaca desfiada, uma xícara de arroz lavado, uma colher de chá de cominho, uma colher de sopa de páprica defumada, quatro dentes de alho amassado, uma xícara de cebola picada, uma cenoura média picada em cubinhos, meia xícara de talo de salsão, meia colher de chá de açafrão em pó, duas colheres de sopa de cheiro verde picado, duas xícaras de água fervente, uma lata de milho verde escorrido, uma xícara de ervilha congelada, duas colheres de sopa de azeite e sal a gosto. Essa é aquela receita que eu amo, prato único. Eu também. Fez isso daqui, é uma panela só e vamos que vamos, né? Aqui, Teru, a gente vai refogar a cebola. Eu deixei no fogo baixo, porque essa sua panela aqui, ela tem um fundo bem espesso. Essa é a sua panela, né? É, a nossa panela. Nossa, é. Mas, então aqui, gente, a gente vai refogar e esse, eu vou fazer com, eu não vou fazer com arroz integral, porque o arroz integral, ele vai demorar um pouco mais pra ficar, pra ficar prontinho. Tá. Então, a gente vai pôr aqui, a gente vai esquentar a água nessa daqui, pra ficar mais fácil. Mas a água daqui a pouco, eu acho que ela, a gente vai precisar dessa água quentinha. Só pra acelerar o processo de cocção, tá bom? E aqui, a gente vai tá refogando a cebola. Ela ficou macia, a gente vai colocar cenoura e a gente vai passar, vai dar um outro sabor pra essa jaca, porque a gente tem o salsão e o salsão, ele é marcante, né? O açafrão também, eu acho que dá uma transformada, Arlete. E aqui, você viu, tem cominho, tem páprica, tem cebola, tem alho, ai, que delícia. Eu gosto muito de cozinhar com cebola e alho. Também. Ó, a gente tá pedindo pra você mandar aí de casa, qual é o seu prato favorito com jaca, se tem um pé de jaca aí no seu quintal, se você lembra da infância, tem gente que mandou foto já, tem gente que comentou, vamos trazer na tela. E se você ainda não mandou, dá tempo de mandar. Mas a interação de agora é da Consa Lessa. Ela disse que minha irmã faz carne de jaca e fica uma delícia. Ela coloca a jaca verde pra assar no forno de fogão a lenha por quatro horas. E quando fica frio, ela desfia e tempera. Pronto. É a gente se matando na panela de pressão. Mas você tem fogão a lenha nessa casa? Não tem, Pedro. Então, a gente tem que ir lá no sítio. É, mas será que não dá certo? Lá no sítio da Irmã da Consa. Será que não dá certo? Sei lá, quatro horas assando, Arlete. Nossa, é verdade, não tem gás que aguardar, né? Olha aqui, eu tô refogando a cebola e tô colocando aqui também o alho, tá? Enquanto o alho refoga, vamos trazer mais uma interação. Põe na tela. A Iracilda apareceu por aqui, gosta de coxinha de jaca e pastel de jaca. Olha só a fotinho, Arlete. Nossa, uma coxinha de jaca. Adorei. Quem mais tá aí? A Patrícia, eu amo doce de jaca. No Nordeste, eu comia muito a jaca dura. Eu gosto também da jaca dura, Patrícia. Agora, doce de jaca nunca. Sim, que você pega e deixa ferver até ele vai reduzindo. Fica meladinho. Mas põe açúcar. Põe, mas eu acho que dependendo da jaca, hoje eu faria assim. Hoje seu paladar tá transformado, né, Arlete? Com certeza. Gente, ó, eu vou colocar aqui, ó, coloquei a cebola, o alho, né? Eu tô brincando nesse fogão, igual a videogame. Ai, que bom. Abaixa o fogo, diminui o fogo. Abaixa o fogo. A água tá do quente, a gente pode... Olha, eu tô colocando aqui a cenoura e o salsão. Olha que cor linda. Agora, essa combinação, alho, cebola, mais salsão e cenoura, não tem como dar ruim, Arlete. É, não tem jeito de não dar certo. Olha que coisa linda. E eu vou aproveitar agora e vou colocar a nossa estrela de hoje. Jaca desfiada. Ela vai pegar todo esse saborzinho aqui, que a gente já tá... E a gente vai colocar quem? O cominho, que é um amigo da jaca. Esse é salsinha, você gostaria que eu picasse? Ah, por favor. Não, você vai usar inteira. Pode picar. A páprica a gosto aqui. Quem tá chegando agora e quer anotar todas as receitas, ou quer ter uma ideia mais, assim, precisa das nossas receitas, vai lá no nosso arroba vida e saúde NT, Instagram, tá bom? Arroba vida e saúde NT. E dá pra você que quer rever aqui esse vídeo, a gente vai postar lá no YouTube do Vida e Saúde. Arroba vida e saúde... Perdão, vida e saúde NT lá no YouTube também, tá bom? Já segue a gente, já ativa as notificações lá, já compartilha, tem muita coisa legal, muita coisa boa. Desde conversas com especialistas, desde receitas, treinos inteirinhos com Tânia Santos, com Rubinho, com outros profissionais ali pra você. E deixa o seu comentário. Diz o que é que você acha aqui do programa, o que você gosta de ver, o que você gostaria de ter aqui na sua telinha. O que é isso? Você tá botando o arroz? Eu agora, gente, coloquei o arroz... Pode desligar essa água. A água já deu, né? Por favor. Olha, eu coloquei o arroz agora, dando uma refogadinha, que nem você faz com o seu arroz quando você refoga. É, mas tá bem recheado o seu arroz. Tá, vai ficar mais ainda. Eu vou colocar o açafrão, já coloquei pápio, com o cominho. Esse é um prato que eu tenho certeza que o pessoal vai pedir bis. Olha aí. Se você não quiser colocar... É... Isso que eu tô colocando, você pode colocar, sabe, abobrinha também, você pode colocar abóbora. Ótimo. Chuchu, chuchu. Mas aí, tem que substituir. Isso. Não dá pra colocar tudo isso e mais abobrinha, mais chuchu, porque isso vai virar uma sopa, Arlete. Exatamente. E aqui agora, a gente vai colocar a água. A gente vai acertar o sal. E você fica de olho, não... Deixa a tampa, né? Deixa meio tampadinho, né? Agora você colocou pouco arroz aí. Esse arroz já tava lavado, ele cozinha rápido, né? Cozinha rápido. Você coloca pra mim, você experimenta pra mim o sal? Vamos provar o sal. E é bom provar nesse momento que a Arlete tá sugerindo aqui, porque ela colocou vários temperos. E esses temperinhos, eles dão já aquele sabor que... Que, de repente, não vai exagerar no sal, né, Arlete? Não vai ser preciso. É. Talvez aqui a gente tenha que colocar, mas eu acho muito bonito. Você pode fazer numa panela mais larga também, dependendo da quantidade que você for fazer. Essa quantidade aqui, ela rende. Uma xícara rende. Dá pra tranquilo. Quatro pessoas comerem super bem. Tá sem sal. É, então a gente vai colocar mais um pouquinho de sal. Tá com um saborzinho maravilhoso. Justamente pela combinação. Agora, gente, a Arlete, quando a gente passa aqui, a produção também se empenha pra colocar direitinho a quantidade que você precisa. Tá passando aqui, ó. Uma xícara de arroz lavado, uma colher de chá de cominho. Essas medidas mais precisas aqui ajudam o seu prato a ficar equilibrado no sabor, a não ficar nem demais e nem faltando. E aí, até você ir pegando noção, assim, do que você realmente... Do que você realmente não. Do que você gosta pra sua família ou quer pra sua família. Mais, menos, né? Porque se a gente colocar safrão demais aqui, vai estragar a receita. Ou cominho demais, que também tem personalidade. Não dá certo. Então, segue direitinho. Tá passando aqui na sua tela. Se tá com dúvida, Ah, eu não consigo enxergar, eu não consigo enxergar, eu não consigo enxergar. Passa rápido. Vai lá no nosso Instagram, vai lá no YouTube, porque a gente põe a descrição pra você pra facilitar a sua vida e você ter um resultado que foi testado aqui. Não só aqui, lá na cozinha, na sua casa e aqui, né, Arlete? Sim. Agora a gente vai deixar, não fecha a panela, tá? Meia tampa. Meia tampa. E eu vou dar uma dica muito legal pra você. De repente, se você tá com medo de queimar, de faltar, ou se quer fazer com antecedência, quando você perceber que já reduziu bastante a água, desliga o fogo, tampa a panela, daqui a pouco o seu arroz vai estar prontinho. Maravilha. Aí, Arlete, aqui, eu provei e tava assim, bem, com sal bem suave. Sim. Quando a gente faz arroz, eu gosto de deixar a água levemente salgadinha, porque eu sei que o grão, né? A gente fala de deixar com gosto do mar. É, porque eu sei que o grão vai puxar, porque se a gente vacilar também, sim, não tiver um temperinho, vai ficar sem graça, né? Eu vou pedir licença pra você. Fique à vontade. Tá, porque você aí de casa, eu preciso te lembrar, mais uma vez aqui, de como Deus é maravilhoso, incrível, e abre portas pra nós, não é? Abriu as portas pra Novo Tempo, a Novo Tempo tem expandido o seu alcance por meio de concessões, e as concessões da rádio que a gente tem falado aqui, dia a dia, pra você, agora, podendo alcançar até um milhão de pessoas, e que vão ouvir a mensagem de esperança, através de louvores, através de orações, através de pregações, através de programas, que a rádio Novo Tempo transmite, já ali pra nove, aliás, não transmite ainda pras novas cidades, mas já transmite ali pra Belém, e esse sinal, ele pode ser replicado pra mais nove cidades da Amazônia Legal. Deus quem abriu essas portas, foi ele, e a gente precisa agora da sua ajuda pra equipar e estruturar essas novas retransmissoras, e é ele quem vai abrir as portas pra você aí também. Vamos nos engajar? Vamos dar esse passo de fé, entendendo que o momento que a gente vive é crucial, pra pregação do Evangelho, pra que as pessoas encontrem a mensagem que pode, a única mensagem capaz de preencher o vazio existencial. Vamos lá, vamos marcar território ali na Amazônia Legal? Então vamos lá, olha, você vai fazer a sua doação extra por Pix, e se você já é anjo da esperança, você precisa fazer uma doação especial pelo Pix agora. Nossa chave é o e-mail anjos.novotempo.com anjos.novotempo.com Você também pode fazer a sua doação usando o QR Code no Pix, tá? Ele tá aparecendo aqui na sua telinha, e isso aqui desse lado, ó. Basta abrir o aplicativo do seu banco, vai na aba Pix, seleciona aí a opção de fazer esse Pix por QR Code, aponta a câmera do seu celular aqui pra esse código, e os dados da rede Novo Tempo vão aparecer aí pra você. E aí é só fazer a sua doação. E depois que fizer a sua doação, você pega esse comprovante, manda aqui pro WhatsApp do Anjos da Esperança, porque nós queremos que você realmente seja identificado, receba o botão que a gente tem trazido aqui pra você todos os dias. Olha aqui meu botão, que lindo. Aqui, ó. Isso. Esse botão lindo vai ser uma lembrança, vai ser, assim, um lembrete de que você se engajou e participou aqui desse grande exército da esperança. O número do WhatsApp pra você mandar esse comprovante é 12981766630. 12981766630. É o WhatsApp do Anjos, é o mesmo número que você liga, que você manda mensagem aqui pra resolver o negócio dos seus boletos, mudou de conta e precisa fazer um ajuste com a equipe, é o mesmo número, tá bom? Que Deus abençoe você, que tenha abençoado a mensagem, o alcance, a expansão da mensagem de esperança pra mais e mais pessoas. Sou anjo, sou um novo tempo. Arlete, como é que tá o seu arroz aí? Tá quase pronto. Agora a gente vai deixar reduzir toda a água. Tá muito forte esse fogo agora, não tá? Não, não, pode deixar sim. Pode deixar? Pode deixar. E daí rapidinho essa águinha vai secar e o arroz vai estar pronto. Eu quero ver a carinha dele como é que tá aqui embaixo. E daí você finaliza ele com... O cheirinho verde? O cheirinho verde. Olha isso, gente, tá quase. Tá encorpando aqui. Uns cinco minutinhos e esse arroz tá pronto. É o tempo do intervalo? Quando voltar o arroz tá cozido. Então tá bom. Vamos fazer um intervalo, na volta você confere o resultado final dessa panela aqui. E ainda vai ter mais receita aqui, receita de jaca com creme de milho. Carne de jaca com creme de milho, olha aí, ó. Vai fazer sucesso. Combina com essa sua jaca alinhada. Jaca alinhada. E eu ainda vou poder provar tudo. Tudo. Nossa, por completo. De verdade. Nada de experimentar só na panela, que eu amo também, mas eu quero provar o prato finalizado. Vai colocar o pé na jaca, de uma forma saudável. A gente vai ali e volta já com tudo isso de jaca pra você. E aí E aí